aqui está uma cápsula de vagem de rosas do deserto com espinho as sementes é um pouco diferente das rosas do deserto comum vou tentar focar para vocês em 100% olha só como é as sementes parecendo sementes de cabaça é diferente pessoal vou tirar todas aqui para fazer a colheita como é aproximar mais aqui a cápsula de vagem é parecida com a de rosas do deserto comum praticamente a mesma coisa agora vou separar as sementes veja só como é a semente está vendo que é bem diferente assim é bem parecida tem esses mesmos cabelinhos vou tirar todas e vou colocar para germinar o celular não está focando vou mostrar um passo a passo como germinar sementes o pessoal pergunta se pode colher as sementes no mesmo dia e colocar para germinar pode sim pessoal vou fazer isso nesse vídeo qualquer semente de rosas do deserto vocês podem tirar da cápsula de vagem e colocar para germinar no mesmo dia não precisa deixar muito tempo para depois germinar não quanto mais você germina rápido mais é a taxa de germinação melhor quanto mais rápido colocar para germinar mais a germinação é melhor quem mais as pequenas pequenas que não presta essas aqui não presta não presta não elas ficam chucha está vendo que não se desenvolveu então não adianta colocar para germinar essas aqui não vai acontecer nada essa é descartada as que presta a cor é diferente olha como é é um pouco amarela é é um pouco amarela Amém. No total, deu essas aqui, ó. Aqui está. Era uma vagem pequena, não era grande. Para quem está começando a cultivar rosa do deserto, aqui está as sementes da rosa do deserto com espinho, que é um pouco diferente das sementes das rosas do deserto comum. Quando vocês receberem essas sementes, quem comprar, não vão estranhar, porque é as sementes verdadeiras de rosa do deserto com espinho. Vou colocar para germinar. Vou mostrar esse passo a passo para vocês. Eu vou utilizar substrato para hortaliça. Um substrato bem comum, que eu já sou chamado a utilizar. Estou desculpando qualquer coisa aí, pessoal. Um jeito bem simples para germinar sementes. Deixar a dúvida aí. Deixar aí. Deixar assim. Deixar aí. 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 Não precisa deixar de molho, é só colher a semente e plantar. Esse procedimento de colocar sementes na água para quebrar a dormência é sementes que já são antiga, sementes que faz tempo que colheu, sementes frescas, pode pegar e já colocar para germinar. Após esse procedimento vem a parte mais simples, é só vocês enterrar um pouquinho, assim ó, levemente, fazer esse procedimento em todas. Pronto, feito isso, é só molhar, colocar mais um pouco de substrato por cima e esperar acontecer. Geralmente, uns seis dias, cinco dias, no máximo dez dias, a semente germina. É a mesma coisa da roca deserto comum. É só molhar bem, pessoal. Tem que deixar o substrato todo úmido. Após esse procedimento, colocar uma leve camada por cima. Molhar mais uma vez. Você molha até a água sair no fundo da bandeja. Eu não coloco para germinar diretamente no sol, deixo na sombra. Vou molhar duas vezes por dia. Uma vez pela parte da manhã e uma vez pela parte da tarde. Com seis dias, elas vão começar a germinar. Depois eu faço a continuação. Vai ser tudo nesse vídeo. Hoje, dia 14 do 12 de 2023, completou seis dias que eu coloquei as sementes para germinar. Ela começou a germinar. Vou tentar mostrar essa aqui para vocês verem. Veja só, pessoal. Já está germinando. Tem essa outra aqui, ó. Está mostrando, está vendo? Tem mais uma aqui. Vou tentar mostrar a vocês, ó. Eu estou molhando duas vezes por dia, uma vez pela parte da manhã, uma vez pela parte da tarde. A germinação delas é mais lenta. Assim que ela germinar 100%, eu mostro o resultado para vocês. Como é o crescimento. Aqui está, ó. Botar de volta aqui por cima. Para não atrapalhar. Para finalizar o vídeo, vou mostrar de perto a semente. Para quem está comprando, o formato é diferente. As sementes, ela é seca. Olha só como é. Ela é bem magrinha. Então, vocês que vão colocar sementes de roda de exército com espinho para germinar pela primeira vez. Não mexa nas sementes. Tem gente que tem o hábito de apertar. Se vocês apertarem, vai acabar danificando. E as sementes não vão germinar. Quando vocês receberem, é só colocar para germinar. E pode ter certeza que a germinação vai ser show de bola. Essa é a aparência dela. É natural. Foi a natureza que fez assim. Não adianta você querer mudar. Tem gente que pensa que as sementes é gorda, é grande, é pesada. Não, pessoal. As sementes é pequena, não é muito grande, fina e bem leve. Olha aí como é. Vou pegar uma aqui de perto para vocês verem 100%. Olha aí como é. Está vendo? Ela é um pouco torta. Se você tentar machucar para ver o que está dentro, enfim. Vai acabar quebrando o broto que tem aqui dentro e não vai germinar. Essa é a semente de roda do deserto com espinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.